e fala aí pessoal do canal chaveira bel só vem agradecer a vocês também né por ter chegado a esse número né hoje né hoje sábado aí antes das 10 horas o canal do chaveira bel tá com 900 e poucas visualizações a gente logo logo vai tá chegando a mil visualizações né e eu peço para você se inscrever também tá colocar mandar sua sua vontade do que você quer ouvir no canal do que que você quer ver do que que você quer quer que tema que você quer tá bom pessoal eu tô fazendo esse vídeo porque muita gente tem algumas que acha legal um assunto a respeito de chaveiro de abertura né de algo nosso cotidiano aí muita gente curte então eu tô perguntando aí opinião deixa sua opinião o que eu acho que deveria ser feito um vídeo assim um vídeo mais de abertura mais disso mais aquilo para dar uma força para gente aí clica no nossos no nossos vídeos você que assiste dá um ok zinho dá um joinha tá assiste se inscreve se inscreve lá pessoal tá bom dá uma força para gente é um abraço do chaveira bel aí ótimo final de semana tchau tchau quem gostou do vídeo né do canal quem tá gostando do canal curte lá compartilhe com seus amigos né tá bom tchau tchau pessoal abraço tchau tchau